Como você já deve saber, hoje foi o dia marcado para o panelaço contra o presidente Jair Jabutichifrudo Bolsonaro, agendado e organizado por algumas forças que não são de nossa preferência. Mas, contra Bolsonaro tudo é bem-vindo. Nessa publicação eu trago para você alguns desses vídeos, registros de panelaço contra o Jair Jabutichifrudo. E, como bônus, vou te mostrar que até o comentarista Demetrio da Globo News foi atrapalhado pelo panelaço e foi obrigado a reconhecer que as manifestações contra o Bolsonaro foram fortes. Fica no vídeo, esta publicação vai dar uma sensação de alívio para você que já não aguenta mais os desmandos desse fascínora. E quem disse isso não foi eu, foi o Jair, foi o Dória. Mas antes vou pedir para que você, se está chegando agora nesse canal pela primeira vez, meu nome é Rony Telles, aqui todo santo dia a gente combate sem dó nem piedade essa onda de obscurantismo que chegou até a presidência da República. Quer ajudar nessa tarefa? Se inscreve aqui embaixo, estamos chegando aos 200 mil guerreiros, é de graça se inscrever. Quer ajudar ainda mais? Ativa o sininho para receber a notificação e senta o dedo no like, porque é o like que envia o vídeo para mais pessoas aqui nessa plataforma. Comenta também, deixa aquela sua gargalhada de deboche, que é o que a gente da oposição pode fazer contra essa tirania que chegou até a presidência. Sem mais enrolações, vem comigo ver alguns desses vídeos sensacionais. Vamos começar aqui agora pelo Demetrio da Globo News, sendo intercedido aqui pelo som das panelas. Todo mundo tem que se vacinar. Demetrio. Aqui atrás de mim tem um panelaço, não um pequeno panelaço, um imenso panelaço. Os cachorros latem em volta, todo mundo bate panela. Porque existe uma indignação de todo mundo. Não é uma indignação de esquerda, uma indignação de direita ou uma indignação de centro. As pessoas estão morrendo porque falta uma coisa simples e básica, que são cilindros de oxigênio numa das grandes metrópoles do Brasil, que é Manaus. O ministro Lewandowski está obrigando um governo a ser funcional. Ou tentando obrigar o governo a ser funcional. Muito bem. Daí direto dos estúdios da Globo News. Na verdade, da casa desse cara aí, né? Vamos para Belo Horizonte. Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Aí, em Copacabana. Fora, Bolsonaro! Isso é música para os meus ouvidos. Asa Norte em Brasília. Asa Norte em Brasília. Ainda em Brasília. Butantã, São Paulo. Pinheiro, São Paulo. PINHEIRO, SP. Vila Mariana, São Paulo Fora, Bolsonaro! Iu! Assassino! Genocida! Fora! Que felicidade que isso me dá! São Paulo! Ainda mais em São Paulo! São Paulo, Zona Oeste! Você vai cair, filho da puta! Que acho mesmo! E por último, crianças batendo panela contra Bolsonaro! Ah, que fofinho! Aprendendo que é certo desde sempre! Desde o começo! Ah, que fofinho isso aí! Muito bem! Se você gosta do nosso trabalho, não se esquece aquele like pra que o vídeo chegue a mais pessoas! Este canal se esforça muito pra derrubar Bolsonaro desde que ele chegou! Não por preferência, mas sim porque é incompetente! A melhor ajuda que a gente pode dar a esse governo é tirá-lo de lá! Colocar alguém que sabe o que tá fazendo! E olha, até essas crianças aqui fariam um governo melhor do que o do Bolsonaro! Que pelo visto, já entenderam quem ele é! Se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação! Dê um centro de dedo no like e compartilha nas suas redes sociais! Se você quiser ajudar mais diretamente esse canal, considera assinar aqui embaixo! Por valores a partir de R$3,00! Se você não tem interesse em ajudar financeiramente, se inscreve! Deixa o like! Que também ajuda bastante! A gente se vê amanhã! Um abraço e até mais tarde! Fui! Música 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 Música